Deve ter caprichado mais Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal e conforme vocês podem ver Estou aqui com o meu amigo Keylor Rocks, um youtuber, meu canal, meus amigos Aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje começa como? Tacando aquilo que é o vosso like No inicio do vídeo, não deixa para depois Porque depois aí você se esquece E não esqueça que aí embaixo família Tem um botão high para o vídeo Família, para dar ajuda neste vídeo Clique nesse botão e deixe aquele seu like Que ajuda assim o canal a crescer O vídeo de hoje será um vídeo muito top Nós vamos conferir Nossos amigos Pereira In No Brasil indo ao dentista Pela primeira vez Já falamos para vocês né? O assunto irão dentista aqui em Moçambique Aí não é uma coisa fora do padrão Para as pessoas que conseguem fazer isso São pessoas da classe alta Eu falo pessoas da classe alta Porque muitas das vezes quando a pessoa aqui vai Tem problema de dente Sempre vai para o hospital fazer o que? Remover o dente Então raramente a pessoa vai para fazer aquela consulta Tudo mais Então é uma coisa raríssima, raríssima, raríssima Só pessoas da classe alta mesmo Conseguem fazer isso Então hoje nós vamos conferir com eles Pela primeira vez Indo ao dentista No Brasil Sem muito longas Bora para o vídeo Que deve ser muito, mas muito Interessante Não tem documento? Não Nunca passamos nem o fio de tal O que é isso? É? Que ele já passou E aí? De boa? Que Deus Depois de eu ter passado Aí é fácil você dizer de boa E aí pessoal Como é que vocês estão? Nós estamos bem Graças a Deus Sejam todos muito bom Eu acho que vocês devem passar a dizer Estamos de boa Brincadeira Bem-vindos para nós Aqui no canal E hoje nós vamos Ao dentista Ao dentista Pela primeira vez Pela primeira vez Dentista Para a clínica Pela primeira vez As pessoas Nossa É que Aqui não é para classe baixa Não Tem coisas aqui Que você Não faz Se você for uma pessoa De classe baixa Ou baixa da média Ou média mesmo É raro Mesmo pessoas da classe média Não conseguem Não conseguem Porque é uma coisa Dificílimo Você tem que ter muito dinheiro Para poder fazer isso Nós já falamos Até para o brasileiro É muito fácil Eles falarem de Cirurgias estéticas Tudo mais Mas aqui são coisas que Mano, não acontecem Que bom Tanto tempo assim Para ir para uma clínica Alguns estranharam Outros disseram Nossa, que bom Levou muito tempo Ah, porque também não sustém Mas a gente foi convidado aqui Para a clínica E a gente não ia dizer não Exatamente Então se gostaram do vídeo Já sabem Deixa o like Se inscrevam no canal Ativem o símbolo E notificações para receber Todos os vídeos E fazer parte dessa Incrível Família Exatamente Me seguir no nosso Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo Inavito Fernando O meu Pereira Aracio Jr. É o dele Então siga a gente lá também Que a gente vai estar Atualizando tudo E conversando Em tempo real E pessoal Olha só Um moletom que eu tenho Bem bonitaço É da loja A nossa loja Que a gente acabou de adquirir Então se você quer Ter um desses moletons Ou várias camisetas São camisetas bonitas mano Bem chique Sério Pereira me manda esse branco aí Em todo o Brasil E o Briato O Brago fica comigo Eu fui lá E o Briato Manda pra Keylor Manda pra Keylor também Opa Então uma parte desse valor Vai pra essas causas Lá em Moçambique Pra vocês acessarem Um link vai estar aí Na descrição Ou Eu só apontar a câmera Pra esse QR Code aqui Chegando no site Vocês coloquem esse Coupon Pereira 10 Pra eu Poder saber que vocês vieram Do Youtube E voltando ao vídeo Gente, a clínica fica aqui na rua Maria Ortiz Número Número 100 Número 100 100 A Você viu? É lá em cima Isso A clínica fica lá em cima Parece funcionário aqui É Embaixo Vai colocar A placa Ela disse que vai colocar Mais pra frente Uma placa Aqui Né? Mas eu acho que Só de ver aqui A clínica cuidar É possível Identificar Né? Tá com medo? Não Tá não, medo? Eu sei na primeira vez Estaria mais assim Ansioso Pra ver Como é que isso é feito Sei lá Deixar os dedinhos E eu já falei pra vocês que eu desejo colocar o aparelho ontodônico Pra acertar os meus dentes que tão tortos Então aqui é a nossa recepção Tem café Tem café É Olha isso, né? É É Mas tá fresco Aqui Cartinho do café É novo, né? É novo Aham Odontologia E Legal Lênin e Fani Essa não é a mesa A cadeira É minha amiga É Não é minha amiga Não é minha amiga Não? Jamais Recepção Imagina você vai dizer que quer tirar aqueles dentinhos partidos Será que não vai doer? Eu acho que... Eu espero que não Eu espero que não não Acho que não Não vai doer Nossa, mas já quando você chegar no lugar que ele Você pode ficar um pouquinho com medo, né? É, fica nervoso É, nervosismo É, nervosismo Primeira vez Não sabe o que vai acontecer Porque... Nossa, ele é simpática, hein? Legal E eu acho que é a onda pra poder Eu acho que é o medidor Não vai sentir Não vai ver Aquela máquina O que é? Acho que colocou anestesia também pra não sentir dor, não é isso? É, é Quando o sarvejador pode ser o momento de ser aplicada anestesia Tem certeza que não vai com medo? Não E aí? De boa? Quer dizer, depois eu... Os óculos Eu faço você dizer de boa Proteção ocular Aqui Eu saí praticamente intacta, então Você sabe aqui Vai sair também É, nenhum dente vai quebrar A pastazinha A pastazinha que a gente vai passar no dentinho dela Onde já tem flúor, ela também tem gosto E ela já tem uma substância que trata os dentes Hoje eu vou fazer com a Helena Não, um evidenciador de placa Esse evidenciador, ele é pra... Eu vou botar ele na sua... nos seus dentes E aí ele vai pigmentar Onde você tá precisando melhorar mais a extrovação Nossa! Nossa senhora! O que é que é isso? Gostei disso Gostei disso Gostei disso E onde é pigmentar É onde você precisa reforçar Tá? Aleluia, gente Não, não tem agulha Você tem medo da agulha aquela? Eu tenho, mano Tenho Tenho Nossa, mano É que pra nós é bem... Diferental assim Raramente nós vamos sempre pro hospital pra... Receber... Aí que chamamos de pica, aquela injeção, né? Hum, hum, hum A comida, né? É mesmo? Eu aprecio bastante as pessoas que empreendem desse jeito Ela tem habilidade, capacidade e tem um lugar próprio dela Nossa! Nossa! A pessoa vira o dentista Vira de seis em seis meses pra fazer essa consulta regular Verificar se tá tudo bem antes que o problema se agrave Exato! Porque a paciente que tem já alguma cárie Mas se ela tiver vindo antes desse tempo de seis em seis meses Você poderia ter... Eliminar Não é o caso da nossa paciente Que ela cuida dos dentes muito bem, né? Não! Não! A gente tem que... Não dá pra passar nem o fio dentão Que isso? Sério? Eu nem sei como é que esse fio dentão Sério, eu nem sei, só ouço falar Só aquilo... O que é aquilo? Que... Que usamos tipo Quando acabas de comer carne Depois leva... Ah, palito Um palito de dentro Eu só usamos mais um palito assim Para tirar Aqueles restos de... De casa Vamos usar adequar ao meio, né? Lipar tudo, higienizar Fazer adequação no meio Onde tem bactérias A gente vai... Remover as bactérias E aí depois a gente pode dar segmento aí no tratamento Então a gente precisa usar uma parede, né? Para igualar os dentinhos Ah, aquilo é um espelho também Meio que lupa É... Ah... Tartaro Não tem care Não tem care Tá aqui, menos um pouquinho de pártaro Tártaro 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 não é care? Não Tártaro é alimentos que endurecem calcifica e fica embaixo do dente e que é aquela crosta dura acho que aquelas partes que ficam meio aqui dentro de alguns acho que é meio amarelinho, é tártaro acho o que tem agora, irmão tem que ser especialista mesmo pra saber denuncia quem escova e quem não escova vamos lá, a gente faz uma pigmentação aqui os dentinhos dela, vai lhes falar onde ela está escovando ou não os dentinhos esse líquido é bom, hein só pra constar que ela escovou bem os dentes da Dini Vita não, deve ter caprichado deve ter caprichado mais sorriso rosa, você já teve na vida o sorriso rosa? sorriso rosa escovou super bem, mas olha aqui onde tem uma pigmentação mais escura o negócio fica grudando pra mostrar precisa escovar mais um pouquinho, caprichar aqui nessa região da frente ó, aqui ó, bem limpinho, quase não ficou, tem umas placazinhas, mas é nas laterais e tá tudo bem, porque isso aí é a falta do seu dental que você tem que passar a água aqui, porque muitas das vezes ele não consegue pegar aqui na lateral, ó e aqui tu tem que pegar uma escovinha, como o teu dentinho tem essa angulaçãozinha você tem que pegar uma escovinha bem macia e vai poder tirar essa placazinha aqui, ó tá podendo, tá entendendo? não, consegue sair, olha, dá até sai que é chamada de gengiva lente ele é especialista, né? e que a gente, se a gente não passar o fio dental, não vai conseguir limpar porque a escova, ela vem por aqui, ó não, não chega nessa parte da gengiva por isso que a gente precisa fazer essa limpeza, ó aqui já tá até calcificado calcificado é quando esse biofilme, essa massinha, ela entra e endurece aí ela fica embaixo e aí só remove com essa limpeza profunda que nós vamos fazer que é a remoção do tártaro, né, por dentro tá vendo? então, aqui por trás tá tranquilo, vocês entendem? até aqui por dentro tá ok a questão que faz aqui por fora, tem que ver aqui por nós o resto tá tudo valendo certo? então vamos começar aí com o motorzinho, não me cair da água motorzinho, ó, o motorzinho gosta nesse momento você se sente um bebê, né? você fica parecendo um bebê uns tratamentos ah, o motorzinho, né? ah, parece água aqui, ó que sai com muita pressão com muita pressão agora é mais tranquilo, é uma escovinha onde a gente consegue alcançar e a vez que a nossa escova normal não, não acontece nossa, mano tudo de boa é, tem busca que cuidar de dente, é é, tem será que o meu chico é o mais bom? hum você consegue ver? tudo aqui tá, ó não conseguimos pegar essa filha que tá lá dentro isso aqui você só consegue limpar com o uso do viletal ah ó lá olha a gente retirando toda a plaquinha, sujeira ó, tá ali saindo, ó isso aqui a gente só consegue remover com o uso do viletal aham não tem escova que vai conseguir fazer isso, ó é por isso que é importante o uso do viletal entrando aqui na gengiva você vê que ele suma entrou vamos lá pro lado entrou também você pode fazer em C ou em S vai sair sangue nos primeiros dias mas é o ideal você fazer assim ó lá vai sair dentro da paquinha nossa eita, mano, vai sair lindo sorriso você sai toda hora depois de ver esse vídeo tá percebendo que eu não escovei direitos hoje não, tá, tanto, tanto, tantos, tantos sei lá, você já fica percebendo que, ó parece que não tão cuidando bem dos dedos tantos cuidados que eu fico tipo eu que só escovei, só só, ah, 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 isso aí, ó ah, meu amigo e isso você vai fazer todo o seu mentir sorriso sorriso novo sorriso lindo quero ver o sorriso eu acho que posso sair já na rua assim qualquer pessoa que te encontra você fica o cara do sorriso o sorriso já fica estampado no rosto finalizando um pouquinho de sorriso exato, né então, olha o pereiro a doutora disse que precisamos marcar, ali, fazer o rachis agendar o rachis, né o rachis foi os dentes, mano fazer o rachis foi os dentes, mano para poder ver a questão da cárie a questão da cárie, tratamento e alguns dentes não respondem o tratamento foi lento exato alguns dentes não responderam muito bem mas estamos em um outro caminho, né quem viu, disse a pela primeira vez a gente está muito bem alto e pelo menos já sabe o que deve fazer agora a gente vai passar agora e... como tem com as recomendações? continuar pela venda, é isso aí? é, exatamente então, pessoal sorriso estampado agora já saiu aqui da odontologia odontologia eu vou marcar ele aqui e, oh, pessoal ela marcou para a gente o rachis está aqui para mim o Pereira tem o dele e a gente ganhou um desconto especial opa mas o rachis não faz aqui faz em outro lugar então a gente vai fazer o rachis aí voltar com o rachis para ela poder fazer um tratamento completo gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ativar as notificações para se ver todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família pessoal olha eu vou tendo um vídeo assim 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 eu vou tendo um sorriso marroto sorriso estampado no rosto família pela primeira vez em outro dentista no Brasil tem que ser brasileiro o Nathaniel Guambe também pedeço africano também foi pela primeira vez no Brasil eu falo para vocês para nós cá não é uma coisa tão comum até que ele diz que já está assim como se não tivesse feito devidamente a limpeza dos dentes hoje então imagine é tão comum para nós só passamos escova na boa aqui existem várias formas que as pessoas até usam a forma caseira limpar com 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 carvão carvão ou cinza cinza que são aquela cinza ajuda bastante cinza hoje tem uma forma também de limpar os dentes que é tão comum em Moçambique principalmente para as pessoas da zona rural ou os que vêm da zona rural que é usar como se chama mulala é uma raiz só que mulala não é tão legal é desde a gengiva meio amarela são as mochas avançadas tipo 60 40 então alguns dizem que ajuda para combater bactérias mas a mulala é forte com certeza porque aquelas 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 raiz aquelas tias ali andam com dentes bem bonitos bem blancos mesmo essa parte da gengiva amarela cor de laranja assim é mulala se eu conseguir encontrar uma foto aí vou colocar uma foto para vocês verem é tão comum aqui as pessoas usarem eu lembro que minha avó só usava aquilo não usava escova não, não, não usava só mulala mas dá para usar uma virgem com mano só que a pergunta é como é que você vai limpar a língua porque a língua é importante escovar a língua é complicado né é mais complicado mas é isso família obrigado a todos vocês que cá estão presentes assistiram mais um vídeo aqui no canal e obrigado não esqueça de deixar o seu like confira o canal do Keylor e também Pereira e Irene que sempre deixo na descrição confira o primeiro link é o canal sempre do vídeo que nós reagimos confira aí e o link mais abaixo temos aqui também o canal do Keylor obrigado de coração não te esqueça deixa o seu like já queria dizer bora para o vídeo mas ó deixa o seu like não te esqueça eu amo vocês vemos no próximo vídeo fiquem com Deus amo vocês fui